Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A Brigada Militar de Sentinela do Sul recuperou nessa semana uma moto, CG Titã 125 Azul, que estava em ocorrência de furto. A moto estava parada no centro da cidade quando a guarnição avistou três indivíduos próximo ao veículo. Ao retornar, o policial militar não localizou os indivíduos, mas ao verificar a moto, constatou que a mesma tinha placas frias, feitas artesanalmente. O veículo, na verdade, tem placas IHW 5921 e foi recolhido ao depósito. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Os suspeitos não foram localizados.